Dia 12 de novembro, 2ª reis capítulo 25 Sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao undécimo ano do rei Zedequias. Aos nove dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com duas cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No sétimo dia do quinto mês do ano décimo nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebu Zaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebu Zaradã, o chefe da guarda, elevou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta, era a outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonías, segundo sacerdote, e os três guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial que era comandante das tropas de guerra e cinco homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército que alistava o povo da terra e sessenta homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou o governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita e Jasanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse, Sucedeu, porém, que no sétimo mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e dez homens com ele e feriram Gedalias e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito porque temiam aos caldeus. No trigésimo sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia vinte e sete do duodécimo mês, Ívil, merodáque, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Hebreus capítulo 7 Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Por quanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não têm necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho, perfeito para sempre. Amós, capítulo 1 Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Ele disse, O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Damasco e por quatro, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Avem e ao que tem o cetro de Bete-Éden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Gaza e por quatro, não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso, meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdode e o que tem o cetro de Askelon e volverei a mão contra Ekron e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Tiro e por quatro, não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor, Por três transgressões de Edom e por quatro, não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Assim diz o Senhor, Por três transgressões dos filhos de Amon e por quatro, não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre e as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Por isso, meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Salmo capítulo 144 Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os, estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de dez cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.